Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo sistemático Quem é chato, nojento e insuportável com o carro no melhor de todos os sentidos, né meu padre? É isso aí É isso aí Ó, obrigado pelo carinho aí Que ó, o negócio aqui foi da hora demais E vai ser muito mais ainda Cara, e sempre que tiver alguma novidade lá, nós vamos trazer, com certeza É isso aí Porque o aprendizado é grande pra caramba Então é isso aí, se liga, é isso aí e vamos junto É nóis É isso aí É isso aí É isso aí Se inscreva no canal.